Cumprimento todos vocês que estão em casa e aqui no plenário, que estão nos acompanhando pela internet. E hoje eu quero falar sobre um assunto aqui, que é com relação ao idoso. Tempos atrás eu fui visitar uma senhora e ela estava precisando de ser acolhida em alguma instituição com relação que cuida do idoso, porque a família, todos trabalham, e algumas pessoas que compõem não têm condição física de saúde e de fazer os cuidados que aquela idosa exige. E isso é uma questão recorrente no nosso país, porque muitos idosos chegam nessa idade sem condição física, de poder se locomover, de poder sair, de poder tomar um banho, e aí precisa do auxílio dos seus familiares para cuidar. Mas há também os familiares que precisam trabalhar, há os familiares que precisam ter economia própria, e aí não tem como fazer esse cuidado, porque para a vida também das outras pessoas. E muitas dessas famílias não querem deixar o idoso no local, eles querem ter um local que deixe o idoso de manhã e pegue a tarde. Não querem que o idoso fique lá dormindo, que passe a morar naquela casa, mas querem levar de manhã e pegar de noite, ou pegar a tarde. Para você que tenha uma ideia, os municípios, principalmente nós, precisam pensar nisso, porque são muitos idosos. Para que a gente tenha uma ideia, em 2007, o Brasil tinha 17 milhões de idosos. 17 milhões. Em 2007. Agora, em 2007, nós vamos... 2017, no ano passado, chegamos a 26 milhões de idosos. Ou seja, são 8 milhões a mais de idosos entre 2007 e 2017. É uma necessidade. E aí nós estamos aqui propondo, e já tem um projeto de apenas uma casa a dia no município, mas que ainda não saiu do papel. Nós estamos propondo que o município invista mais na questão do idoso. Sobretudo para ajudar essas famílias a cuidarem dos seus idosos. Isto é extremamente importante, porque nós vamos possibilitar que a família tenha o convívio do idoso, mas, ao mesmo tempo, possa, durante o dia, trabalhar, possa, durante o dia, ter outros afazeres. Essa casa a dia é como se fosse uma creche. Onde a mãe vai lá, deixa o seu filho e depois o pega. No município de aqui, não que eu seja contra a construção de creche. Não que eu seja contra, pelo contrário. Nós estamos, só para que vocês tenham uma ideia, Parque dos Príncipes, uma creche, Jardim Santa Marina e Jardim Colônia. Está em construção. São 540 vagas que vão ser abertas. E quantas vagas nós temos para deixar os nossos idosos? Nenhuma. A não ser as entidades sociais que atendem o idoso. Ou seja, não há uma política com relação ao entendimento do idoso que necessita de um local para poder ficar enquanto seus parentes trabalham, enquanto seus parentes também fazem outros afazeres. Não tem. E essa é uma atenção que nós precisamos ter no município de Jacareí. Fazer com que o nosso município, assim como investe nas creches, assim como investe na educação, ter uma política direcionada para cuidar do idoso. E eu acho extremamente importante que essa casa discuta esse tema, porque a política do idoso não é um patrimônio de X ou Y. Acho que nós, todos os vereadores aqui, fomos eleitos para isso, para poder cuidar e poder implementar uma política relacionada ao idoso. É para isso que nós criamos, esse foi o meu primeiro projeto aqui na casa, a Frente de Defesa da Pessoa Idosa. Visitamos todas as entidades do município, vimos quais são as condições que elas têm, e agora já vou agendar, vereadora Márcia, você também que luta muito pelo idoso, atende nas casas que cuidam do idoso, nós vamos agendar agora uma reunião com todas as entidades. E aí convido já todos os vereadores, inclusive aqueles que fazem ou não parte da frente, para que eles tragam a necessidade aqui também, das suas casas, por quê? Porque foi aprovado aqui, nesse ano, o projeto de emenda impositiva, do qual eu tive a felicidade de estar propondo esse projeto, junto com o vereador Rodrigo, do qual todos os vereadores aqui aprovaram. E nós fizemos isso exatamente para esse tipo de coisa. O vereador precisa estar antenado com essas necessidades do idoso, porque terá agora a oportunidade de também contribuir com relação à pessoa idosa. E aí nós vamos fazer essa reunião, vamos convidar as entidades, todos os demais vereadores, para que a gente também tenha esse conhecimento. Porque às vezes, vereador Abner, um pequeno investimento numa casa dessa, já faz toda a diferença. Essa semana nós estivemos lá na Feijoada, a vereadora Márcia também esteve presente lá, não me lembro de ter visto algum outro vereador aqui, mas é um trabalho extremamente importante que se faz lá na Cidade de Salvador, que arrecadam fundos através de eventos, mas tem muita gente por trás, que ajuda, e a gente nem sabe quem são, nem sabe quem são. E agora nós vamos ter essa oportunidade de, enquanto vereador, poder também contribuir nessa área. Então nós vamos agendar, ver a melhor data para todos. Claro, Marcia. Uma parte, vereador. Ratificar isso mesmo, todas as entidades que trabalham em prol dos idosos, o seu custeio e o seu andar está basicamente em cima do voluntariado e esses eventos, como você bem colocou, feijoadas, galinhadas e assim vai. Todas elas já têm projeto, viu, Luiz Flávio, por conta dessa emenda. Como eu caminho com relação a isso, é bom você já agendar mesmo, que ela já está tudo na mão. E eu conto muito com o seu apoio, vereadora Marcia, para que a gente possa agendar essa reunião e fazer essa apresentação desses projetos, e cada vereador tem aí o seu quinhão no orçamento, e se puder contribuir com uma dessas entidades, certamente vai ajudar a gente a melhorar a vida do idoso no nosso município. Então, como eu estava falando, nós precisamos encarar a construção de casa-dia, ou outro nome que se dê, mas com uma política de governo. Porque hoje, vereador Paulinho, se não fossem as entidades, nós não tínhamos nenhuma casa de acolhimento ao idoso. Nenhuma. Seja de longa permanência, ou seja dessa questão que nós colocamos aqui, onde o idoso fica de manhã e é retirado à tarde pelo seu familiar. Nenhuma. A política de atendimento ao idoso está na mão dessas entidades. Não há. E esse é um projeto que não só Jacareí precisa assumir, mas todos os municípios do nosso Brasil. Porque a gente acha que o idoso não precisa desse atendimento. E muito pelo contrário, existe uma demanda grande de idosos que estão nas casas, que um parente, muitas vezes, deixa de trabalhar, deixa de ter sua vida própria, porque a gente não tem uma política de atendimento nesse sentido. Então, agora vai ser uma oportunidade importante para nós de poder indicar essas emendas, mas, sobretudo, que a gente caminhe para o nosso município não ter uma casa a dia, mas ter várias casas a dia. Assim como é a política de creche, em que a gente cuida das crianças, a gente ampliar esse atendimento ao idoso. Porque, muitas vezes, a pessoa está num bairro distante do centro da cidade. precisa ter próximo da sua região uma casa a dia para deixar o idoso e, ao final da tarde, pegar. Sabe por quê, vereadores? Porque, graças a Deus, a maioria das famílias cuida com muito carinho das pessoas idosas. Mas tem um momento na vida que eles vão, de uma forma ou de outra, precisar desse auxílio ao idoso. E aí entra o papel do poder público. Nós não podemos deixar que essa política seja só deixada nas mãos das entidades. É preciso que o poder público também faça a sua parte. Há uma porque é de sua competência, é de sua responsabilidade prevista em lei, e outra porque a gente precisa fazer com que essa dimensão, essa rede de atendimento do idoso cresça na nossa cidade. Por fim, eu quero só que a técnica foque aqui para mim essa foto, por gentileza. Queria mandar aqui um abraço para a dona Aurora e toda a sua família. Eu fui fazer uma visita para eles na semana passada. Está focando aqui, por gentileza? A dona Aurora está ali sentadinha na cama. O seu genro, a sua neta e a sua filha que também estão ali na foto. Mas quero deixar um abraço para a senhora. tem mais de 80 anos já. E ali é um exemplo de família que cuida bem do seu idoso. Mas chega um momento na vida em que todos precisam de ter um auxílio para cuidar dos seus entes queridos, cuidar dos seus pais, avós. E é essa mensagem que eu deixo aqui. Nós precisamos cuidar do idoso assim como nós cuidamos das nossas crianças. Enquanto para as nossas crianças tem creche, tem que ter mesmo, temos que continuar construindo, mas o idoso também precisa de um espaço dessa forma para que a gente possa ajudar as famílias da nossa cidade e possa tratar os nossos idosos com muita dignidade. Por fim, quero aqui cumprimentar a todos que vieram a essa casa hoje, lutar por moradia. É um direito fundamental, é um direito que está na Constituição, independente se ela mora em Jacareí ou mora no Iapoque ou mora no Chuí, ela tem o direito de ter uma moradia. E nós, vereadores aqui, temos essa responsabilidade de ajudar a nossa cidade a resolver esses conflitos habitacionais. porque, da forma como está, conheço muitas famílias pela nossa cidade que estão escolhendo entre pagar aluguel ou comprar alimentação para os seus filhos, comprar alimentação para a sua casa. E eu não tenho dúvida que as pessoas vão optar pela segunda opção, que é ter alimentação para cuidar da sua família. Então, é um apoio importante que a Câmara deu hoje, um apoio que a gente vai marcar que é uma reunião com a comissão de regularização, mas vamos também ao prefeito levar esse problema, se necessário, e a outros entes também federativos que compõem a União, o Estado, a União, para que a gente possa ajudá-los a conquistar o sonho da moradia própria. Esse é um sonho de cada brasileiro e cada brasileiro que hoje está jogado na rua por conta dessa crise econômica de desemprego que atinge a maioria da nossa população. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.